Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Notícias com Tony Ventura Um novo quadro apresentando aqui Esse é o MVP do quadro, né? A gente não vai gastar tempo nem dinheiro fazendo abertura Vamos cantar musiquinha Se der certo, tiver muita visualização A gente faz um quadro legal Vai ter, né? Vamos lá, notícia A Unitree, que é a segunda maior empresa de robôs do mundo Só perde pra Boston Dynamics hoje Ela criou uma nova funcionalidade Que é daquele filme, Gigantes de Aço, que eu adoro Que é o Wolverine lutando fora do ringue como boxeador E o robô imitando os movimentos dele Eles fazem uma competição de robôs Mundial baseado nas habilidades de uma atleta Olha que incrível isso A Unitree conseguiu fazer a mesma coisa com os robôs dela Os caras são muito inteligentes, né? Fala aí Isso não para por aí, não Eles estão fazendo várias outras pesquisas incríveis Pra colocar nos nossos robôs E aí me conta Como o cinema inspira as pessoas que estão vivendo no mundo real? Esse é um exemplo perfeito disso As pessoas olharam pro filme e falaram Eu quero isso aqui E estão fazendo acontecer Eu, Tony Ventura, quero muito um robô desse E eu quero muito ver daqui a três anos, quatro anos Uma competição de robôs a nível elevado Que tem ali boxeadores, pessoal do MMA Fazendo os movimentos, a habilidade que eles têm E os robôs imitando Cara, vai ser incrível os próximos anos no mundo Tô muito empolgado, e você? O Unitree não lançou ainda essa nova funcionalidade Mas eu sei que eles estão testando isso há muito tempo Eu tinha recebido um vídeo deles em março de 2024 também Mostrando na universidade Testando isso aí Funcionando bem Como você tá vendo no vídeo O robô pode ajudar em tarefas domiciliares Domiciliares, na cozinha Pode ajudar você a fazer tarefa que é igual pra duas pessoas Então você faz aqui, o robô faz ali do lado Como se tivesse duas pessoas fazendo a mesma coisa Pode dançar Pode usar pra entretenimento Pode usar pra trabalho Pra carregar caixas muito pesadas também Esse robô é ótimo pra isso E o principal Pra essa nova modalidade de esporte Que tá vindo aí Esse é o robô H1 da Unitree Hoje custa 100 mil dólares Ele não é lançamento Ou seja, já foi inventado esse robô Essa carcaça de robô há um tempo atrás O lançamento é só essa funcionalidade Que eu tô falando pra vocês Eu esperaria o próximo robô da Unitree Lançar pra comprar Por enquanto é só teste Mas fica de olho aí Pra você comprar o seu novo patch Pra sua casa E usá-lo aí como mordomo Como amigo Como companheiro Como treinador de esportes E várias outras coisas, tá bom? Fica a dica comigo, Tony Ventura Encerrando aqui a notícia de tecnologia E até a próxima Valeu, gente Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí